O que é que eu vou criar? Sem capacete na minha quebrada De Ducati muda estrada As ratas ficam oriçada Os picos sujos não entendem nada, fala que a nave é roubada, mas a nave tá quitada Habilitada e não pega nada, se trompa, VT no aclara e joga o doc na cara Os cara de ler não entendem nada, fala que a nave é roubada, mas a nave tá quitada Manda no máximo Pode vir qualquer VT na bota, que nó desenrola o barro de glota Na reta chega perto na curva, nóis e tá tuxando eles com a porta Nóis enrola o cabo da vela Tá ligado rapaziada, bom, como vocês podem ver aí, o GTA tá muito bonito, tá ligado De forma de gráfico, de moto, de skin, cê é louco rapaziada Dá uma atenção só na Grove Street, como é que tá modificada, fio Dá uma atenção, pivete, olha as skins na braba aqui que eu tô também, ó Muito louca, tem calçada no GTA, cê é louco, fio GTAzão tá muito brabo, certo rapaziada Vamos tá mostrando aqui as skins pra vocês Vamos aqui, ó, arrastar o menu Cleo, certo? O up sobe, dá o desce, pra selecionar o mod é só clicar no meio da tela rapaziada Vem aqui, ó, vou tá mostrando aqui as skins pra vocês Beleza, vai tá passando aí, ó Tem aquela skinzona chave, tem essa aqui, ó, de motovlog Vai vendo, pivete, mulecão aqui, ó Todo trajadão Vai querer ajeitar, certo? Tem essa aqui também, rapaziada, que o maluco parece que ele ia MC lá, mano MC lá, tá ligado? Ó, cê é louco, tem um beicinho ali, ó, rapaziada O gordão, acho que acabou as skins, tá ligado? Vamos tá ficando com essa aqui, ó Ficou, achei mais da hora, certo rapaziada? Vamos tá pegando aqui agora as motos modificadas pra vocês, certo rapaziada? Primeiro a motinha modificada aí, ó, como vocês podem ver É essa CBR carenada, tá ligado? Do shark, mano, do tubarão, cê é louco Próxima motinha aqui, rapaziada, é a XT O famoso meiotão Na FCR vai tá tendo essa MT10 aqui, rapaziada É MT010 ou MT10, mano? Tanto faz, tá ligado? Próxima motinha aqui que também tá modificada é a NRG, tá ligado? Que é a XJ6 Na PCJ, rapaziada, tá contendo nada Na Pizza Boy também não Quadback também não E na Santos tá tendo essa titãzinha aqui, rapaziada Não, a Start, tá ligado? É uma fã, alguma coisa assim, tropa E aqui a última moto é o Wi-Fi, tá ligado? Vai tá contendo esse robozão aqui, ó Que isso é louco, fi E pra pôr em primeira pessoa, rapaziada Muito fácil, tá ligado? Vamos tá ensinando aqui pra vocês agora, fi É só você clicar aqui, ó, no horário ali, rapaziada E arrastar o analógico pro lado direito, certo? Aí, ó, dessa forma aí, ó Que vai tá entrando a primeira pessoa, rapaziada Teve umas pessoas que ainda perguntam, tá ligado? Eu explico em todos os vídeos, mano É só você fazer isso aí, tá ligado? Caso não for É só você subir na moto e descer que vai, tá ligado? E a motinha tá naquele jeitão, rapaziada Vai vindo, ó Foguetão de verdade, rapaziada Nesse GTA aqui, ó Também tá contendo carros modificados, tá ligado? Como vocês podem ver aí, ó Tem calçada no GTA também, tá ligado? Calçada Tá tendo essa textura da hora aí na rua Tá louco, fi Tá tendo também a vegetação bem bonita aí, rapaziada Bacana, naquele jeitão pra vocês aí Tá curtindo o GTA, tá ligado? E o download dele, já tinha até esquecido de falar Mas vai tá lá nos comentários fixados Vai ser o primeiro comentário Beleza? E é isso aí, rapaziada Vamos tá... Vamos tá mudando aqui agora de moto, rapaziada Tamo aqui com essa... Essa fanzoca aqui, ó Nem olhei o nome dessa moto Mas creio eu que seja uma fã ou estática, tá ligado? Vai vindo Tá mais pra fã, rapaziada Ó Céu, o cabichão aqui tá montadinha, rapaziada Também tá contendo aqui, ó Tinha até esquecido de falar, mano Naquela... Quadra do grau ali, ó Céu, qual é a quadra do grau aqui, rapaziada? Já vamos entrar naquele jeitão, fi Vai vindo Ó Vamos aqui na manhã, ó Se minha voz estiver meia pá, rapaziada Tô gripado, tá ligado? Não era pra eu ter soltado o vídeo quinta, mas... Quinta-feira eu tava muito... Mais mal ainda, rapaziada Tava gripadão, tá ligado? Nariz escorrendo toda hora Então não dava pra gravar, mano Então, ó Se liga só nos grauzões que eu tô mandando aqui, rapaziada Só grauzão brabo naquele jeitão pra vocês, fi Vai vindo, ó No zerinho dentro da quadra do grau, rapaziada Esquece, fi Esquece Aí, rapaziada Então vamos com a próxima moto aqui, ó Que é a XJ6, ó Rosinha naquele jeitão E é isso, rapaziada O bicho não ficou brabo Cê é louco As motos também tá tudo modificado contendo roco, tá ligado? As motos que tão modificadas Tá contendo roco Porém, uma moto só aqui Que é a XT Que é o famoso meiotão, rapaziada O bagulho ficou como, mano? Com o roco bugado, tá ligado? Bugado não Diferente, mano Tá com o roco da XRE300 Só o cano, fama Então Aí que ficou foda, tá ligado? E é isso aí Eu não sei quando que tá saindo esse vídeo, tá ligado, rapaziada Mas Eu vou tá soltando meu GTA em breve aí pra vocês Já era pra me ter liberado já faz tempo, tá ligado? Na verdade, acho que era pra ter soltado agora sábado, mano Acho que esse vídeo vai tá saindo sábado Entendeu? Era pra me ter soltado meu GTA agora nesse sábado Porém Altos bagulho doido, rapaziada Que chega a desardem, mano, tá ligado? Mas Presta atenção, rapaziada Eu vou lançar meu GTA pra vocês de novo aí, tá ligado? E é isso aí Eu vou começar a trazer aí de novo meu GTA que nem eu fazia Oxi Tô pegando helicóptero, pivete Aí, rapaziada Vamos pegar aqui agora a MT-10 naquele jeitão E vamos tá dando um rolê, tá ligado? Essa MT-10 que também tá contendo roco modificado, tá ligado? Pra quem não conhece, rapaziada É bom, tá ligado? Vocês baixaram o GTA com moto diferente Que é bom que vocês conhecem outras motos, entendeu? Porque vamos supor A maioria do GTA tem Start Tem Fan Tem Titan Tem XT Tem Tiger Tá ligado? Aí vocês não conhecem o restante das motos, família Que nem essa aí, tá ligado? Que eu tava dando um rolê agora Aí, ó Essa daí você pode ver, ó Tá tudo em que é canto, filho Não tem jeito, tá? XT R1200 Por isso que eu falo, mano Quem é criador de GTA, tá ligado? Quem modifica, mano Faz um esforço aí, tá ligado? De trazer umas motinhas diferentes Porque essas motos já tá todo mundo enjoado, tá ligado? Eu mesmo não consigo encontrar um GTA com as motos diferentes Essa daqui eu encontrei ainda, tá ligado? Que foi com a Com a MT-10 Entendeu, rapaziada? Mas de restante aí os outros GTA tá tudo com as motos De pano, tá ligado, rapaziada? Tudo repetido Então É isso aí, rapaziada Cê é louco Tá embaçado começar a trazer umas motinhas assim Entendeu, rapaziada? E é isso aí, rapaziada Também tá contendo carro também no GTA Eu tinha até esquecido de falar pra vocês, beleza? Eu acho que eu esqueci Eu não sei, tá ligado? Mas Também tá contendo carro modificado Entendeu? E já denrolei já aqui com todas as motos que tá tendo esse GTA O GTA tá bem leve aí, rapaziada Tá também contendo tráfego na rua Porém, desativei, certo? Pra não tá Pagando pra ele ficar melhor Aí, ó Tem carro modificado Como vocês podem ver Mas é o seguinte Os carros modificados aqui Tem três carros modificados, tá ligado? Que é pra não ficar pesando muito no... Nas ruas aí do jogo, tá ligado? Pra não ficar dando lag no celular de vocês Que é pro GTA ficar levezinho, tá ligado? Sem ficar dando bug, pan, esses negócios Tá ligado? Como vocês podem ver aí, ó O carro tem como trocar de cor também Entendeu? E tá muito da hora, rapaziada Olha aí, ó Rolêzinho aqui brabo, tá ligado? O início do vídeo aí, ó Como vocês podem ver, ó Cê é louco Gravisão Puf Estourado naquele jeitão, rapaziada Minha família é o seguinte Eu vou estar deixando o vídeo por aqui, certo? Se você gostou, mano Não esquece de deixar o likezão pra nós O download vai estar lá nos comentários fixados E é isso, rapaziada Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreve no canal e ative o sininho de notificação E só aguarde, rapaziada Os próximos vídeos aí Toda terça, quinta e sábado Às 11 horas da manhã, naquele jeitão Certo, rapaziada? Então é isso aí, ó Vou ficando por aqui E é nóis, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui E... E aí E aí